Lava-me pra lua, quero ficar entre as estrelas Deixe-me voar em direção a este lugar Dá-me tuas mãos, vem comigo Vem me encontrar nesta viagem Leva-me pra onde o amor exista de verdade Onde a felicidade só procure por nós dois Em outras palavras, quero dizer que eu vou ficar com você Lava-me pra lua, quero ficar entre as estrelas Deixe-me voar em direção a este lugar Dá-me tuas mãos, vem comigo Vem me encontrar nesta viagem Lava-me pra onde o amor exista de verdade Onde a felicidade só procure por nós dois Em outras palavras, quero dizer que eu vou ficar com você Lava-me para o amor exista de verdade Onde a felicidade só progressive Vou ficar com você Em outras palavras Quero dizer Que eu vou ficar Com você Vou falar muito do mundo E deixe-me jogar Among the stars E deixe-me ver O que a spring é Like on Jupiter And Mars And all the worlds Hold my hand And all the worlds Darling, kiss me Let me find me Pra onde o amor Exista de verdade Onde há felicidade Só procure por nós dois Em outras palavras Quero dizer Que eu vou ficar Com você Com você Amém.